Um, dois, três, quatro Amor, estou indo Rainha, oh, está vendo Eu disse que estou E você Não se manifestou Ignorar, ignorar Desdeixar O meu amor por você Não compreendo Quanto mais amo Mas finge que não vê É leve o amor Roberto de Deus Porque chove tanto Aqui no Cerrado Porque essa terra é boa E até faz do alano Ao sobe a orear O néctar do pique Do empatão E até doer o nhoque Basta sentir o cheio Dessas terras Para aumentar A vontade de viver Atravessar pales Corredos e serras Em busca de um bem em querer A vontade de viver Estou a ouvir a sua voz Voz Enquanto você não chega Eu espero Voz Em reclamar sem me cansar Prazer de amar-te Amar Não pense Não tenho dúvida Venha Não pense Não tenha dúvida Venha Para nós não é preciso senha Você que é veneno E você que eu quero Porém Até você chegar Ficarei Ouvir a sua voz Pessoal estão em guerra Paz e amor Pessoal estão em guerra Paz e amor Pessoal estão em guerra Paz e amor Paz e amor Pra que brigar Estamos no salão É pra dançar Marchar, marchar Estamos no salão É pra dançar Interrogação Pra que brigar Interrogação Pra que brigar Mistura de gibir Notícias e fofocas E aí Tudo deim Conseguimento É pra dançar Em Paz e amor É pra dançar É pra dançar